Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Hoje vamos fazer um género de um Q&A, mas com um twist. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo de Q&A com algumas perguntas e algumas respostas. Vocês fiziam as perguntas, obviamente, e eu respondia. E vocês disseram que sim. E também, inclusive, eu perguntei se vocês gostariam que eu fizesse, enquanto estou a responder às vossas perguntas, experimentasse uma máscara nova. Então isto é, basicamente, uma invenção minha, que é Q&A e ao mesmo tempo first impressions de uma face mask. Vamos fazer a face mask enquanto eu respondo às vossas perguntas. Portanto, é assim um vídeo de dois em um. First impressions e Q&A. E hoje eu vou experimentar esta máscara nova da Kiehl's, que é Instant Renewal Concentrate Mask, com uma mistura de óleos amazónicos. E pronto, e portanto hoje o vídeo é isto, por isso vamos começar. Ora então, esta máscara é uma daquelas de duas peças, em vez de ser um tecido inteiro, é uma de duas peças e acho que é daquelas tipo de jelly. E esta diz que é ader à pele e é ideal para hidratar e dar hidratação. Nutrir e dar hidratação. Após 10 minutos, revela um renovado estado de hidratação para uma pele mais suave, iluminada e bonita. E portanto, o que eu vou fazer? Eu tenho a cara lavada, estou completamente desmaquilhada. E não sei se vai incomodar muita gente, mas eu deixei para este vídeo, deixei o meu aparelho. Eu uso o aparelho Invisalign, mas eu tiro sempre para todos os vídeos. Mas como este vídeo é um bocado mais informal, eu achei que não havia mal nenhum. Até porque é transparente e não incomoda muito. Quer dizer, nota-se um bocadinho ao eu falar, que está aqui qualquer coisa. Mas pronto, achei que não, acho que não, sei lá, achei que não valia a pena estar a tirar só para gravar. Que é um vídeo assim mais informal e é um vídeo rápido e a responder a perguntas. E então pronto, olha, deixei. Espero que não incomode muito. Eu tenho que arregaçar as mangas, que isto está cheio de geleiazinha hidratantezinha. Ok, então isto traz duas peças. Isto vai fazer aqui uma sujeira, minha, nossa senhora. Ah, isto é tão escorregadio, vocês não estão a perceber. O facto de ser escorregadio torna-se difícil pôr a máscara. Ok, eu acho que isto não tem lado nenhum específico, portanto eu vou só pôr. Ela adere muito bem à pele. Apesar de ser assim meio escorregadia, eu preciso virar o espelho para mim. Já acho que está. Ok, agora vamos pôr a segunda parte da gelatininha na parte de baixo. Isto é boé gelatinoso, olhem só. Uiii. Ok, para aqui então. Estou de volta, dei aqui um jeitinho. Isto escorrega um bocadinho aqui na zona da boca, pelo menos que eu te vi. Mas já tenho aqui uma toalha, portanto posso ir puxando para cima para ir falando. Ok, então vamos lá ver aqui as perguntas que vocês me deixaram no Q&A. Que eu sinceramente, eu acho que já nem sei em que vídeo é que vocês me deixaram isso. Acho que foi neste. Certo? Certo. Foi neste. Ora, para o Q&A. Quais são as etapas essenciais de uma boa skincare rotina? Quem me disse isto foi a Luísa. Ora, para mim, e o que eu sempre ouvi, e atenção que eu não sou nenhuma skincare expert, já disse isto em vários vídeos, mas há sempre pessoas que têm tendência a gostar de me julgar, mesmo assim. Eu volto a dizer, eu não sou nenhuma skincare expert. Não sou. O que eu sei é por pesquisa própria e pelo que me ensinaram. Não sou experto nenhuma, portanto, eu não estou aqui a dizer lei nenhuma. Mas para mim, as etapas essenciais, principalmente numa boa skincare rotina, é cleanser. Portanto, limpar bem a pele. Tem que limpar sempre a pele, porque nós temos um monte de precarias que entram na nossa pele, seja excesso de oleosidade, seja poluição, seja o que for. Primeiro, o tónico, o tónico é muito, muito importante, porque o tónico é o que regula o pH da pele e prepara para a pele receber tudo o que vem a seguir. Sérum e creme. Obviamente o creme de óleo enquadra-se, mas pronto. Limpeza, tónico e depois, se quiserem, um sérum, se não, hidratação. Assim, vá, os mais básicos, básicos é a limpeza, tónico e hidratante. Se quiserem, são um bocadinho mais completos, limpeza, tónico, sérum, hidratante e, obviamente, creme de óleo. Mas, para mim, é isso. E, claro, desmaquilhar sempre muito, muito bem a pele. Nunca dormir de maquilhagem, isso é algo muito essencial para uma... Logo para melhorar qualquer que seja o tipo de pele e qualquer que seja o aspecto da pele. E para que toda a vossa rotina de pele tenha melhor eficácia, obviamente. Porque se vocês estiverem a dormir durante a noite com a pele suja ou com maquilhagem, quer dizer, não faz sentido, não é coerente. Tenho aqui uma da Bruna Reis. Bruna Reis. Rita, as minhas questões para o Q&A são... Quais são as tuas marcas favoritas de maquilhagem? Uma mais cara e uma mais barata? Ai, isto é muito difícil. Ai, não sei. Das mais caras, isto é muito difícil. Eu não posso dizer uma favorita, mas posso dizer... Uma das minhas favoritas. Das mais caras, eu adoro na Nars. Sinto que tem produtos... Muitos produtos que eu adoro. Muitos mesmo. Portanto, posso dar a Nars. Não posso dizer que é tipo a minha favorita das caras, porque... Não é. Tenho várias que gosto muito. Chanel, idem aspas. Mas pronto. Estas duas principalmente. E das mais baratas... A L'Oreal tem coisas ótimas. A L'Oreal tem coisas muito boas. E a Colourpop. Pronto, bem duas para cada. Nars e Chanel. E Maybelline... Maybelline não. Desculpa, é L'Oreal e Colourpop. Vá, duas. Assim é mais fácil para mim. Sendo que eu tenho várias caras e favoritas que adoro. E depois, quais os tuas óleos... Isto é a mesma pessoa. Quais os tuas óleos corporais favoritos? Sei que adoro as manteigas da The Body Shop. Mas sou mais fã de óleos. Isto é o melhor óleo de corpo de sempre. E o cheiro é fantástico. Este é o Kiehl's Creme de Corpse. Mas em óleo. Nourishing Body Oil. Este óleo é o meu favorito para o corpo. E tem um cheiro incrível. Tipo, há amêndoas. Fabuloso. E depois, por fim... E finalmente, quais as tuas lojas online portuguesas e europeias favoritas? Obviamente é uma Aquilalia. Ou uma Aquibriti, que é um novo nome. O Space NK, que é um site do UK que tem um monte de marcas que eu adoro. Marcas mais luxury, ok? Tipo Hourglass, Becca Cosmetics, se bem que nós agora já temos o site da Cifra Portugal. Que isto é uma coisa. Que eu acho que só ia acontecer daqui a 20 anos. Mas finalmente aconteceu. E é ótimo. Mas Nars... Nars. Hourglass. Laura Mercier. Cover FX. Tem marcas fantásticas, assim, mais caras. E eu adoro. Beauty Bay. Tem um monte de marcas de todo o mundo fantástico. Acho que esses são os meus favoritos. E o look fantástico, obviamente. Obviamente. O look fantástico. Maki Beauty, barra maquilhália. Space NK e Beauty Bay são os meus favoritos de sempre. E aqui outra pergunta. Não sei se é especificamente para o Q&A. Mas eu deixei para o Q&A. Que é a da Alice Correia e pergunta. Conheces a marca de maquilhagem O.2TWU.O? Depois diz-me, pronto, diz-me a sua... Portanto, a experiência dela. E depois diz-me, no fim, é uma marca super barata. E era giro trazer-se aqui para o canal Beijinhos. Não conheço esta marca. E gostava de saber onde é que eu posso encontrar-o. Se alguém desse lado souber coisas boas da marca. Recomendações e souber onde comprar. Digam-me que eu não conheço esta marca. E realmente era giro. A próxima pergunta é da Sandra Correia. Que é uma querida. Me manda muitas mensagens. Beijinhos. Sandra. E me diz. Olá, querida. Aqui vem a minha pergunta. Tens algum projeto profissional que queiras realizar? Beijinhos. Tenho vários. No entanto, assim, o mais iminente que estou prestes a começar a concretizá-lo. Ou começar a trabalhar para que venha a acontecer. É começar a dar workshops. Que é uma coisa que eu já falo de fazer há muito tempo. E sou-vos sincera. Estou sempre a adiar porque falta de tempo. É verdade. É um bocado triste por um lado. Mas por outro lado é a realidade. Eu tenho vários trabalhos. E é muito complicado ter tempo. Mas é uma coisa que eu quero começar a fazer depois de passar o verão. Quero ver se este ano ainda começo a tratar disso. Depois de passar o verão. Porque o verão para mim é para eu chegar ao fim do verão. Estou à beira de um escutamento nervoso. Porque eu trabalho que nem uma estúpida. Que nem uma lontra. Que é bom assiná-lo, obviamente. Mas no final do verão, este para já é esse o primeiro que eu quero começar a fazer. Mas que só depende de mim. Obviamente, só depende de mim. Mas pronto. É para já este. O primeiro. Carolina Marques. Pergunta-me. Olha a Rita. Gosto muito do teu canal. Porque conheço imensas marcas de beleza. E sempre estou na dúvida. É mesmo uma fonte de seguro. E falas em português. Obrigada. Pergunta. Quais são os teus youtubers preferidos de beleza ou outros? Kathleen Light. Gosto da parte a te falar aqui. A Tati. Glam Life Guru. Ela sabe mesmo, 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 mesmo o que está a falar e a dizer. E em termos de opinião de produtos. Ela é a pessoa que eu mais confio. Depois, em termos de artisticamente, quem me inspira mais e com quem eu me identifico mais em termos de personalidade é a Katie, a Lester Lux e a Desi Perkins. E depois a amizade delas é uma cena que eu... Depois eu identifico-me muito com elas. Mesmo que a personalidade delas, não que eu seja parecida, porque eu sou muito mais bichinho social. Elas são muito mais, tipo, posto abertidas e tudo o que eu não sou. Mas identifico-me muito com a amizade delas e tenho algumas amizades assim. Em termos de vlogs, adoro os vlogs, obviamente, delas. Os vlogs delas são ótimos. Gosto muito dos vlogs também da Victoria, a In The Throw. Em termos de fashion, a In The Throw é a que eu mais gosto de ver. Apesar dela ter quase tudo... Hoje em dia ter quase tudo marcas, tipo luxury, que eu nunca vou conseguir comprar. Eu adoro ver as recomendações dela. E às vezes ela faz vídeos, tipo, de dupes, portanto, de coisas mais baratas e imitar aquelas caríssimas que ela compra. Eu adoro. E acho que o sentido de estética e de moda dela é uma cena mesmo abismal. Ela é ótima no que faz, portanto, em termos de moda é ela. Por muito que eu não compre nada, o que ela recomenda é ela. De beleza são estas que eu disse. E assim só, tipo, lifestyle. E não sei o que, eu gosto muito de dates to this life. É só mesmo, tipo, uma família a viver a vida do dia-a-dia e a mostrar a vida do dia-a-dia e as filhas a crescer. Eu acho, aquela... Eu já sigo a Judy, desde que ela era mesmo só quase beauty blogger. Tipo, ela fazia vídeos de beleza. Depois ela começou a fazer os vlogs dia-a-dia dela. Faz vlogs todos os dias e depois nasceram as filhas dela. E lembro-me desde que a primeira filha dela nasceu que eu vejo os vídeos, tipo, os vlogs. E acho super engraçado. Para aqui o Enay, Bruna Freitas, pergunta. Qual é a tua rotina de cuidados do corpo? Qual é a tua rotina de cuidados de cabelo? És uma acolhadora a full time? Sou. No entanto, tenho vários trabalhos diferentes como uma acolhadora. Trabalho como marca, especificamente. Faço noivas, faço fotoshoots. Embora já nem tanto, mas antes ia para a televisão muito. Em termos de rotinas de cuidados com o corpo, é essencialmente esfoliar para aí uma duchas por semana. E a manteiga corporal ou o óleo sempre que sai do bem. Todos os dias. Isso, para mim, é bastante religioso. Quando é verão, é... Portanto, a Bronzing Mousse, uma, duas vezes por mês. Uma, duas vezes por mês, não. Uma vez por semana, duas vezes por semana, dependendo de como é que a coisa está. Às vezes dura, tipo, duas semanas uma vez. Depende de como a coisa dura e como a minha pele está. E qual é a tua rotina de cuidados do cabelo? Ui! Isto aqui poderia ser só um vídeo de rotina de cuidados do cabelo. Assim vai, o essencial, essencial é... Ai, pai, é difícil. Porque, imagina, há dias em que eu faço xampôs... Eu não levo cabelo todos os dias. Levo, tipo, três vezes por semana. Há vezes em que eu uso xampô para a cor. Uma vez das três eu uso xampô para a cor. Das outras vezes eu uso xampôs para limpar. Se eu sinto que, tipo, o meu cabelo já está muito seco, faço um xampô de hidratação. Isso faço para aí duas vezes por mês, não há assim. Uso sempre, sempre, sempre um monte de amaciador. Faço quase sempre máscara em vez de amaciador. Se puder, duas vezes por mês, faço uma daquelas da Red Can Heat Cure. Sempre que sai do bem, põe no óleo. Isto podia dar um vídeo interessante só sobre o meu cabelo. Eu acho que não é um vídeo muito interessante. Mas se alguém tiver interesse, digam-me o que eu posso fazer. A Bruna Freitas também me perguntou onde é que eu tirei a minha formação de maquilhagem. E eu tirei na Lisboa Makeup School. Ora, mais perguntas. Tenho uma da Rita Ferreira, que é para o Q&A, rotina de pele. Conhece o canal da Gota Mista? É coreana, acho que é de gostar dos vídeos dela. Ah, portanto, eu creio que a pergunta é para o Q&A, falar da rotina de pele. Se é para saber se eu conheço o canal da Gota Mista, não. Vou investigar. E Q&A, rotina de pele. E fiz um vídeo há muito pouco tempo a falar da minha rotina de pele. Portanto, se calhar vou deixá-lo linkado aqui. E podes consultar o vídeo. Porque se não, nunca é mais simples aqui. Não que seja muita coisa, mas pronto. Mais uma pergunta. Da Daniela Santos. Para o Q&A, se tivesses que escolher uma rotina de máscaras, tipo, fazeis uma máscara exfoliante e depois uma hidratante, quais as máscaras que escolhias e qual a ordem de aplicação e porquê? Se tivesse que ter uma exfoliante, escolher a máscara magnaminti e depois uma hidratante, escolheria, talvez... Eu não queria escolher duas da Lush, mas se calhar vou escolher duas da Lush. A Outfix é muito hidratante da Lush e depois há uma também da Chanel que é a Hydra Beauty, que é a linha de hidratação deles. Essa também é muito boa hidratante, portanto, poderia fazer a máscara magnaminti e a Outfix ou a máscara magnaminti, e depois hidratante a Hydra Beauty. Ordem de aplicação, sempre primeiro a exfoliante ou a de limpeza, e depois a hidratante para apaziguar a pele que já está meio coiso da exfoliação. Outra pergunta, para quem não gosta muito de pó e acha que dá aquele aspecto muito empoeirado, mas precisa mesmo de usar porque tem uma pele oleosa, e porque senão o corrector acumula-se muito nas rugas ao longo do dia, quais os produtos que aconselhas ou que conselhos de aplicação tens? Para debaixo dos olhos, eu aconselho o Health Under Eye Setting Powder, que é ótimo, e quase não se vê e não fica muito pesado nas linhas. Para o rosto, o Velvet Tizer fica incrível e não fica muito empoeirado. Para debaixo dos olhos, um conselho de utilização muito bom é fazerem o baking a esponja molhada e aplicarem o pó com a esponja, mas não ficar tudo branco. Aplicar tipo um filmzinho fininho, mas com a esponja úmida e fica muito bem. Tentar aplicar pouco, pronto. O meu conselho principal é se não gostam mesmo do aspecto que dá ao pó, aplicar em só o pó na zona T, que é a zona mais oleosa e pronto. Uma questão para o Q&A, da Helena Rulim. Qual a rotina mais correta de produtos? Um exemplo, de manhã eu limpo a cara com água de micelar, depois por rio papel com água termal, coloco creme hidratante, etc. Depois começo a macular, coloco primer, ciclo e limpo aí fora. Agora ainda queria colocar o hábito de pôr o protetor solar. Esta ordem que falei é correta ou é demasiado? Eu acho que percebi a pergunta. Eu por acaso não sei bem dizer. Eu acho que isto aqui é um bocado pessoal. Eu não sei se há literalmente uma regra específica para isto e como vos disse já, eu não sou nenhuma skincare expert. Eu o que faço é a limpeza, tónica e hidratação. Portanto, serum e hidratação. Depois ponho o protetor solar só depois do hidratante. E depois ponho primer e depois ponho base. É assim que eu faço. Eu sei que há pessoas que põem o protetor solar antes do hidratante. Mas para mim faz mais sentido primeiro eu hidratar a pele e depois protegê-la. Entendem? Agora se está correto ou não. Eu gostava de responder realmente esta pergunta, mas não sei. Sinceramente. E por fim, tenho aqui várias perguntas. Duas ou três a perguntarem. Qual é que é o meu setting spray favorito entre tipo o da Milani, o Make It Last, o da Meco Fix Plus e o da Catrice Multitallad, que eu gosto muito dos três. E para mim, o melhor em termos de durar mais a maquilhagem mais tempo, para mim é o da Milani, eu fico completamente apaixonada. E depois em termos de durar a maquilhagem e dar o aspecto luminoso que nós queremos é o Fix Plus. A questão do Fix Plus é que o Fix Plus não deixa... Imaginem, ele faz realmente a maquilhagem durar mais tempo, mas depois vai ajudar sempre aquele aspecto mais luminoso e mais glossy, que é muito bom, mas às vezes nós queremos mesmo um aspecto mato. E o Fix Plus vai estragar um bocado isso. Raramente ficamos chateadas com isso. Hoje em dia muito menos. Mas o Milani não faz qualquer tipo de alteração no acabamento da pele, e por isso eu prefiro o da Milani. Sinto que ambos fazem a maquilhagem durar o dia inteiro e não vejo grande diferença em termos de duração, tipo um dura muito mais do que o outro. Portanto, o da Milani para mim, porque não altera, e se eu quero mato, fica mato, se eu quero doa, fica doa. O Fix Plus, obviamente, porque principalmente para uma pele muito seco, o Fix Plus é The Bomb, e depois o da Catrice, não que seja mal, mas pronto, por ordem é isto. E pronto, em termos de Q&A está tudo. Acho que respondi praticamente a todas as perguntas. Agora vou tirar a máscara, porque eu já estou a responder há algum tempo. E agora vou tirar isto e vou-vos dar a minha primeira impressão. Ela está já bem mais chica. Olhem ela assim sozinha. Olhem só. Isto é mesmo gelatinoso. Sintam só. Mas pronto, olhem, a máscara secou bastante. Ela estava toda encharcada de produto e agora está só gelatinosa. E agora está pegajosa. Ela literalmente parece pega-mostros, olhem. Eu sinto mesmo que a pele absorveu bastante. Vou pegar aqui só num espelho para ver. Bem, a pele está super luminosa. Eu atrevia-me a dizer que está luminosa demais. Mas eu também tenho uma pele bastante oleosa, portanto, qualquer coisa em mim meio luminosa fica logo, se calhar, com aspecto quase oleoso. Mas, uau, não estou pegajosa. Quer dizer, aqui estou um bocadinho. Não, aqui estou um bocadinho. Mas, por exemplo, no nariz e no queixo e na testa, que são as minhas zonas mais oleosas, não estou nada oleosa. Estou super, sinto-me super hidratada, vou-vos dizer. E o mais engraçado é que não é aquele hidratado que eu sinto muito, por exemplo, que a minha pele é meio oleosa, que quando eu estou muito hidratada, às vezes, até sinto a pele assim meio quente, tipo meio pegajosa. E este é aquele pegajoso, mas refrescante, porque isto é bom, é refrescante. Isto é mesmo, parece-me uma gelatina. Não só em termos de textura, mas também em termos de o quão frio é. Isto parece que esteve no frigorífico e esta não esteve no frigorífico. Desde que eu comprei até agora, eu nunca a pus no frigorífico. E, portanto, eu gosto muito da sensação, digo-vos mesmo. É um bocadinho pegajosa, mas eu sinto sinceramente que isto vai absorver tudo. Eu estou super hidratada, super luminosa, super plump. Pronto, agora declara que estou assim um bocadinho dramaticamente brilhante, mas... I like it. Gosto muito. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de falarmos aqui um bocadinho e responder às vossas perguntas. Se quiserem mais algum vídeo de Q&A, digam-me, por favor, e deixem as vossas perguntas também. E se gostaram deste vídeo assim, tipo nisto, Q&A, com a primeira impressão, de uma face mask, isto é tipo quase um spot time e respostas. Estão a ver? Eu queria fazer tipo um género perguntas e respostas e spot time ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, fazer a minha primeira impressão de uma máscara, assim posso fazer a máscara enquanto falo com vocês e depois no fim do vídeo, para além de vos responder, espero não trazer-vos a minha primeira impressão. Acho que foi um vídeo interessante, olha, gostei muito de fazer este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e digam-me, por favor, também nos comentários o que é que acharam em relação a como é que a minha pele ficou depois da máscara, o que é que acham que ficou bem, qual é que é o vosso feedback. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, compartilhar o canal e até ao próximo vídeo.